Olá, crianças! Vamos de mais um vídeo como sequência das nossas aulas. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana Borges e eu sou professora de canta e coral infantil. E as aulas têm sido uma delícia. Vocês estão de parabéns, estão fazendo corretamente todos os exercícios, estão fazendo corretamente todos os aquecimentos, estão tendo essa consciência da importância do aquecimento, do treino, do vocalize e nós estamos trabalhando com a escala musical, né? E a cada aula nós estamos subindo um degrau dessa escala e continuaremos fazendo o vocalize com as vogais A, E, U, U, ok? E continuaremos também subindo essa escala de pouquinho em pouquinho e assim sucessivamente. Então, no vídeo de hoje eu vou estar deixando para vocês mais alguns playbacks dos vocalizes que nós passamos em sala de aula para que vocês possam tê-los em casa e treinar bastante, ok? Bom treino para vocês! Bom, então vamos lá para o nosso exercício da escala. Respira Mais uma vez A última Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Rí, Ló Agora eu quero ver você treinando sozinho. Vou passar o playback para você. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Rí, Ló Bom, agora nós vamos para o outro vocalize. O outro exercício. O anterior que nós fizemos ficou assim Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Rí, Ló Esse outro nós vamos substituir o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol pelos vogais A, E, U, porém subindo e descendo de uma vez. Vai ficar assim, ó Percebe que mudou um pouquinho? Mais uma vez, ó Respira Mais uma vez Eu vou deixar o playback dele para você também poder treinar aí na sua casa Eu vou deixar o passo Ok, então Então, explorando esse mesmo vocalize que fizemos Nós vamos estar fazendo ele subindo um pouco mais Vamos lá Vamos lá Música Eu vou repetir para você prestar bastante atenção Vamos lá Música 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 Repetindo mais uma vez Música 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 F Que é perigado Os vogais O e A, ok? Subindo e descendo a escada nas notas Dó, Ré, Mi, Fá e Sol, ok? Lembrando que nós vamos fazer duas vezes de cada também Vamos lá Prestem atenção na introdução para vocês estarem entendendo Música 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 Olha lá Mais uma vez E agora, nós vamos fazer com a nota ré, subindo um pouco mais Presta atenção Vamos lá E agora, nós vamos subir um pouco mais para a nota mi Bota aí E agora, nós vamos estar fazendo com a introdução e eu vou só acompanhando para vocês estarem fazendo em casa De novo Só um minutinho, entenderam? Agora vai vir uma melodia Vai entrar uma melodia no vocalize Então, vai ser tocada duas vezes Eu vou só direcionar Ou eu vou fazer uma e vocês fazem uma Eu faço a primeira e vocês fazem a segunda No dó Vocês Vai subir Ouve 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 Vocês Subiu, ó Vai subir Ouve Vamos lá Gostei Gostei Fácil, né? Esse exercício é gostoso porque ele nos ajuda a respirar melhor Ele ajuda na afinação Na sua dicção Treine em casa E até a próxima aula Tchau Tchau Tchau